E agora a gente vai falar sobre o perigo do uso indiscriminado dos antibióticos, afinal, quando esses medicamentos devem ser usados, quem deve prescrever, enfim, e como esse remédio surgiu. Você sabia que essa descoberta foi em 1928 e foi por um pesquisador que trabalhava no hospital em Londres, na Inglaterra? O médico infectologista Nairo Ferreira vai nos trazer mais informações sobre o assunto. O primeiro antibiótico a ser descoberto foi na década dos anos 20, especificamente em 1928. Foi descoberto acidentalmente uma cultura de um fungo chamado penicilium. Observou-se que desse fungo crescia-se a inibição de bactérias. E aí o pesquisador acidentalmente descobriu o primeiro antibiótico, que é a penicilina. Prioritariamente, os antibióticos servem para infecções, processos infecciosos, geralmente ocasionados por bactérias. Múltiplas bactérias, e dependendo do nível de bactéria, do tipo de bactéria, na verdade, existem as várias classes de antibióticos, que devem ser designados para infecções específicas. Nenhum medicamento, principalmente os antimicrobianos, antibióticos, devem ser tomados sem orientação médica. Só quem consegue dizer, quem consegue prescrever um antibiótico direcionado para aquela infecção específica é o médico, e principalmente o médico especialista, que é o infectologista. Então, nunca aceitar a opinião de outras pessoas que não sejam da área da saúde, principalmente que não sejam médicos, para o uso indiscriminado de antimicrobianos, de antibióticos. Existem vários tipos de exames para qualquer tipo de infecção. Um exemplo, infecção de garganta, é o exame direto da garganta. A gente observa placas purulentas na parede posterior da hipofaringe, ou da faringe, na verdade, e nas amígdalas. Pneumonia, geralmente se pede um raio-x de tórax, para ver se tem condensação pulmonar. Ou outras infecções, tipo ocorrente sanguínea, muitas vezes são diagnosticadas com hemograma, ou com exames de culturas para a identificação da bactéria específica que está ocasionando aquele processo infeccioso. Infecções urinárias, geralmente a gente solicita uma cultura de urina, ou, se isso não for possível, um sumário de urina para identificar uma possível infecção urinária. Então, a depender do órgão e do sistema cometido, existem exames específicos. Para cada tipo de infecção, para cada tipo de bactéria diferente, existe um antibiótico específico para combater aquele microorganismo e aquela infecção. Tanto o uso indiscriminado de antibióticos, como a dosagem correta e não contemplar os dias corretos de antibiótico, você pode desenvolver resigência bacteriana e ter uma segunda infecção mais potente do que a primeira. Geralmente as pessoas costumam melhorar antes do sétimo dia do uso do antibiótico, mas nunca descontinuar o tratamento antes de completar o esquema prescrito pelo médico. Costuma-se dizer que o antibiótico é muito forte e atacou o meu estômago. Procurar horários diferentes para tomar o antibiótico, procurar orientação médica para iniciar um protetor gástrico antes de iniciar o antibiótico e não deixar de completar o esquema antimicrobiano de forma alguma. E o Vida Saudável também ouviu uma farmacêutica sobre o assunto. Quando o cliente chega, a gente só pode vender o antibiótico mediante uma receita em duas vias. A gente precisa reter a segunda via e devolver a primeira via para o cliente. Nessa segunda via, a gente precisa dos dados do cliente, com idade, o nome completo, identidade, sexo. E a gente só pode vender a quantidade que pede na posologia da receita. Não pode vender mais do que isso. E a receita precisa estar dentro da validade de 10 dias.